A gente recebeu aqui no Cidade Alerta a mensagem de uma moradora reclamando da situação das obras no colégio de Arginis Gisela, lá em Toledo. E nós vamos ver de perto o problema, já que desde 2018 está tudo parado. E claro, que isso não deixa ninguém satisfeito, né? Da rua já conseguimos ver a situação de abandono. O mato alto cobre a calçada. Do muro pra dentro o cenário se repete. A base de ferro que sustentaria parte da cobertura está completamente enferrujada. Algumas já caíram. A estrutura, que ainda não foi concluída, se desgasta com o tempo. O seu agenor mora bem em frente ao que deveria ser o Colégio Estadual Jardim Gisela. Segundo ele, há três anos não vê ninguém trabalhando no local. Muito mato aqui na frente, fica até feio, né? Eu passei mesmo na calçada, mesmo não tem nem como andar, ó. Pra você ver ali, o mato tudo na calçada, né? Então, um troço muito complicado isso aí. Aqui no bairro tem muito aluno que precisaria estar usando esse colégio e não tá por motivo que tá parado, né? Além da indignação pela demora, os moradores também reclamam da invasão de criminosos. Vieram roubar fio, né? A gente chamou a polícia e a polícia veio. Então, não roubaram, mas vieram pra roubar. A construção começou em 2018. O orçamento inicial era de 4 milhões de reais e a previsão de entrega era de um ano. Mas pouco tempo depois, a construtora abandonou a obra. Na época, a empreiteira alegou passar por problemas financeiros. Foi feita uma investigação e a aplicação de multa. Depois disso, o Estado licitou a obra mais duas vezes. Licitamos essa obra em 2021, né? Mas a empresa ganhadora, ela teve um problema de comprovar capital e não pôde executar a obra. Ano passado, 2022, então licitamos de novo, né? E daí sim, a empresa ganhadora conseguiu provar toda a empresa idônea aqui de Toledo, né? E assim, hoje está tudo dentro do prazo legal. Por quê? Como é a retomada de uma obra, então existe todo um procedimento para assegurar a empresa que está retomando, para que ela não venha assumir situações da outra. Depois de pronta, a estrutura deverá atender cerca de 700 alunos da rede estadual de ensino. 75% da obra já foi concluída. Assim que assumir o contrato, a construtora terá oito meses para entregar o colégio pronto. Se ela cumprir dentro do prazo, então esse ano fica concluído, né? Talvez a gente consiga fazer a mudança dos alunos ainda a final do ano, né? Ou para o próximo ano, 2024. Obra parada para a educação sempre é prejuízo. Expectativa é grande. Ano letivo começa já no mês que vem, ou seja, em 2023. Ano letivo começa já no mês que vem, ou seja, em 2023.